olá amigos vamos fazer um vídeo um box de um kit choice do aliexpress são três itens né como um kitzinho de fitas refletivas para colar na bicicleta um patinete moto capacete você quiser e um cartão sd é cartão sd de memória é complicado de se comprar no mercado mercado não no aliexpress né porque é muito barato mas não tem muita qualidade né e também eu tentei arriscar mais um cartão sd e também um eu já tô vendo aqui ó vamos ver um aparelho aqui de teste de baterias de células e olha só o que que veio aqui e o que eu queria um testador de baterias dele e olha só então vem somente o testador bom amigos deixei aqui em teste tentando aprender aqui o funcionamento dela tá e aqui é o seguinte eu vou deixar um vídeo no canal aí de um rapaz que ele tenta explicar melhor mente as funções tá o dele é parecido com esse daqui quase igual só muda alguma posição do dos das referências na tela mas eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser entender porque eu me basei pelo vídeo dele tá então ele só vai testar a bateria do lado direito que é a bateria laranja a bateria roxa aqui é somente para fazer funcionar o sistema para você testar e ver se tem vontade ou não o lado esquerdo aqui ó dc5 volts é para você utilizar uma fonte de preferência uma fonte de 2000 mini amperes no mínimo 1000 mini amperes que eu tô utilizando ali uma fonte de 1000 mini amperes tá dá até para testar a fonte que é desse lado aqui onde está escrito teste você conecta uma fonte aqui ele mostra a amperagem a vontade que a fornece e aqui também você pode testar powerbanks e por aí vai tá qualquer tipo de de fonte tudo eu já liguei aquela fonte aqui daí daqui a pouco eu mostro para vocês e aqui é o seguinte tem três modos modo automático aqui no primeiro modo descarregar e modo de carregar aqui eu deixei no automático coloquei a voltagem aqui a em 2,5 para ele poder ir descarregando e parar no stop aqui ó parar ao chegar em 2,5 e depois ele volta a carregar de novo para poder fazer o teste de amperagem tá então automático ele funciona assim independente se a bateria tá carregada ou não o certo que eu acho que ele vai fazer inicialmente porque essa bateria quando eu testei já estava carregado ele vai primeiro carregar a bateria todinha depois ele vai descarregar ela e vai começar a contar a amperagem aqui no amarelo aqui embaixo vou até desligar o flash o amarelo embaixo que ele já fez esse processo aqui a letra amarela então essa bateria aqui ele tem 1.321 mini amperes tá foram utilizados dentro dela a resistência de quatro mil mil cento e setenta e dois aqui seria um mini watts não sei a pronúncia correta tá e aqui a resistência 45 tá quanto menor o número melhor 45 aqui o watts a resistência que ela tá não pode ser muito alto acima de cento e poucos tá é isso que o pessoal indica aí o pessoal indica quem manja já deve saber tá gastei aqui ó já percorreu aqui o tempo no branco duas horas e 42 minutos ou seja para fazer um teste de bateria é muito demorado mas é muito preciso tá 1.321 watts tá nos números maiores é a voltagem da bateria ela tá segurando três vírgula 44 ela tem um a amperagem aqui ó tá marcando novecentos e oito ao o trabalho dela continua aqui ó de nove novecentos e oito amperes né mas como ainda está no carregando aqui ó status aqui em cima o primeiro chg charge ela está carregando ainda então provavelmente vai subir ainda até chegar a mil e pouco e a resistência aqui de watts dela de três vírgula 37 watts aqui de talvez de descarga não sei como descrever tá então ainda está carregando aqui não tá quente nada mesmo fazendo processo tá na hora que ele vai descarregar na hora que estiver descarregando aqui esquenta esses dois resistores então tome cuidado para não encostar a mão aqui porque pela muito mesmo uma bateria porque se essa resistência aqui de 10 watts é como se fosse lâmpadas de carro lanterna de carro com as lâmpadas então é utilizado para poder descarregar as baterias esses dois aqui tá somente essa daqui esquece essa roxa a roxa é só para funcionar o aparelho o único defeitinho desse aparelho é isso por isso que custa muito barato esse daqui tá é para testar uma célula ou outra assim por vez uma por vez tá piscando azul aqui porque quando quando coloca a fonte até um led vermelho aqui do lado que tá tentando piscar um led vermelho ele indica que tá carregando vermelho o azul pelo que eu pude entender significa que está carregado ou seja essa aqui ele carrega e ainda carrega o a bateria de utilizar a placa e ainda bateria de teste carrega os dois tá e um ajuda o outro pelo que eu tô vendo e é isso aí ó e ainda falta muito ainda mas eu com já vi que o amarelinho aqui em principal mini-ampéria que essa bateria tem realmente meu e minha deixa eu mostrar para vocês eu vou tirar como já sei já expliquei aí eu vou tirar ela o ruim que é duro para caramba mano muito duro essas travas para encaixar e colocar pelo amor de deus e olha aqui ó bom a gente já sabe ali ó end o end significa fim que terminou aqui o end o status eu acabei de remover então olha aí a referência essa bateria realmente é de 3,2 volts igual tava marcado lá e ela tem realmente 1.300 mini amperes aqui ó 4,16 é seria mini watts eu não sei qual é a pronúncia exata tá mas a resistência de watts dela aqui ó tava até próximo aqui ó ó mano tá até próximo 4.160 e poucos né ó ela aqui ó o azulzinho aqui também ó 4.170 tá até acima ó então as as referências essa bateria claramente tá perfeita se vocês verem aí ó tá perfeita essa bateria então a gente tem certeza que realmente marca bem preciso esse testador aqui tá vou tirar a fonte essa fonte aqui ajuda a carregar tá é necessário recomendar a fonte para você fazer o teste completo aqui no modo automático porque se eu posso fazer tentar fazer sem a fonte também né só que aí ela vai usar carga da bateria que tem que tá também 100% aqui a bateria lá aqui ó mas tamo lá os botões aqui aqui o primeiro botão você vê que tá em azul ele vai alterando stop ali loop loop é a quantidade de vezes que você quer que você faça o teste né você aperta aqui ó né então no modo você tem somente o chg que significa que você somente quer carregar charge você aperta mais uma vez o segundo botão aqui no meio dsg mudou então significa descarregado de de sarge né a pronúncia em inglês e o automático que vai fazer o teste completo vai carregar descarregar e depois carregar de novo você ter só que esse processo automático é que nem vocês viram né passou de duas horas quase ia chegando três horas de teste apenas uma bateria assim aqui né mas pela metade do caminho após depois ele descarregar tudo e tiver carregado você já consegue ter uma noção próxima da amperagem mas o negócio é demorado tá o segundo opção aqui é o do stop é o teste né para você fazer o teste 100% completo você tem que deixar descarregar que é o pelo que eu entendi é a voltagem até aonde você quer que a bateria descarregue as baterias que costuma ser de 7,7 aliás costumam ser de 3,7 volts padrão essa daqui é de 3,2 e as outras baterias normais tipo essas aqui vai de 4.1 no máximo 4.7 por aí vai tá vou colocar até ela aqui para fazer o teste então você pode escolher qual a voltagem 2.5 é o mínimo que pode descarregar essas baterias de de lítio aqui células né ou tanto do jeito que você quiser chamar 18 modelo 18 650 então o teste mais preciso de amperagem tem que deixar em 2.5 tá se você pode alterar 2.6 2.7 por aí vai até 3.5 3.5 ele vai descarregar muito rápido né a velocidade isso aqui é como se estivesse controlando o tempo 3.5 é a velocidade vai descarregar só até 3.5 e vai carregar fazer tudo de novo só que mais em um processo mais rápido mas eu creio que não vai ser tão preciso só encaixar a bateria ele já começa a marcar a voltagem ó essa bateria tá com 4.1 aparenta tá boa a resistência dela em 83 essa aqui tava em 40 né mas também a voltagem dela é baixa essa aqui a voltagem alta então ó para fazer o teste vou fazer um teste aqui ó o segundo a terceira opção aqui em loop é a quantidade de vezes de teste né que você quer que faça em duas vezes três vezes tá quantidade de de teste que você que faça eu deixo só em um mesmo já era pelo que entendi é só isso tá volta lá em cima automático e o terceiro botão é para iniciar o teste você clica aqui ó deixei no automático que que ele vai fazer ele vai carregar primeiro mesmo se tiver carregada ou descarregada ele vai primeiro carregar ó já tava carregada agora mudou descarregado aí olha aí o processo tá descarregando ele vai descarregar a voltagem até chegar 3.5 ó o amarelo ali ó 3.93 né e tá caindo e vai caindo certo até chegar 3.5 então ele vai contando aqui os vou falar que mini mini watts né não sei como pronunciar aqui o azulzinho embaixo pequeno 38 39 é o que é gasto para poder descarregar aqui embaixo né que também tá descarregando aqui e a amperagem também gasta no descarregamento 13 mililiampéres aqui ó e tá gastando né e aqui ó já começa a sentir que tá esquentando tá eu vou deixar passando vou pausar aqui aí eu já mostro aqui ó peraí e já chegou a 3,51 quando ele vai chegar 3,50 ele tem que parar o descarregamento aqui ó DSG e voltar a carregar né dos da partir desse ponto olha chegou vamos ver que vai acontecer ó ele gastou 244 mililiampéres para poder descarregar com 900 mililiwatts utilizados ali na resistência né em 16 minutos e a bateria tá segurando em torno de 870 ó lá você viu ó agora mudou aqui o CHG significa que está carregando no charge ó já acabou apareceu o end acabou o teste então ó você vê que nessa voltagem 3,5 ele só ele faz um teste bem rápido ó e só mostrou o descarregamento de 249 mililiampéres tá porque ele não descarregou a bateria totalmente né ele descarrega é uma porcentagem que ele descarregou dá para descarregada totalmente a bateria tem que chegar a 2,5 né então você tem que ir lá no no stop aqui ó na parada e colocar aqui ó 2,5 aqui que vai fazer o teste real do zero né porque ela vai descarregar até 2,5 2,5 é a voltagem mínima que uma célula pode ser descarregada se você chegar a descarregar até 2,4 já era corre o risco dela congelar a célula e nunca mais pegar carga de novo tá então por isso chegou até 2,5 aí ele começa a carregar então é assim que pelo que eu entendi pelo que eu entendi é assim que ele começa a contar tá no descarregamento que ele conta a quantidade de mililiampéres que ela suporta aqui ó você viu que ela descarregou anteriormente até 3,5 então ela tava colocando aqui o suporte aliás ele tava mostrando aqui ó chegou até 249 para chegar até os vai um mil amperes ou dois mil amperes reais se tiver isso aqui para você saber se tem ou não mil ou dois mil amperes tem que deixar descarregar até 2,5 tá mas eu vou deixar o vídeo do rapaz aí é claro que o teste é só para demonstrar aí para quem quiser né mas quem quiser fazer o teste é isso aí você pode se você tiver certeza que a bateria está 100% carregada e não quiser perder muito tempo vai você colocou no aparelho carregou ali 100% tá carregada 100% quero só testar só testar vai lá colocar no primeiro aqui ó o modo coloca aqui ó se você quiser só carregar você coloca aqui ó no charge vai vai somente carregar aí vai mostrar somente o a quantidade de operagem que foi adicionada carregado no aparelho se caso tiver descarregado totalmente tá ele mostra ou a quantidade de amperes que entrou tá se ela já tinha mil amperes carregado e entrar mais mil aqui aqui você não vai saber tem que fazer o teste completo lá para descarregar 5 volts tá aqui no modo de carregamento então aqui não dá para ter certeza não mesmo se tiver descarregada no modo de charge aqui ó deixa eu tentar alterar aqui 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 ó no modo de descarregar se você tiver certeza a mesma coisa se ela já tiver na metade descarregada e você colocar para descarregar aqui e ela vai mostrar somente o a amperagem que foi descarregada tá então você tem que ter certeza que tá 100% carregado para ver um teste mais ou menos aproximado tá você ter noção mais ou menos aproximado o certeza certeza mesmo é no automático tem que deixar ele carregar descarregar e carregar tá mas aqui você pode fazer o sol teste aqui vai que você tá com um vai que você tá com você tem certeza que tá carregado se aperta aqui ó no primeiro aqui para ele poder ó então ele aí ele começa descarregar aqui a partir daquele já no descarregamento ele já tá começando a a marcar o tanto de amperagem que tem aqui dentro e tá carregado a 100% aí ele vai descarregar todinho ver o tanto de amperagem que tem aí e é mais ou menos isso aí galera não sei se eu consegui explicar direito não porque eu não sou um técnico profissional nisso né sou entusiasta comprei aqui só para mexer nas minhas coisinhas isso aqui é um testador claramente para você testar uma ou duas células assim separado ou assim for você testar de monte assim de células assim um monte um monte você já vai já parte logo para aqueles testadores da litocala que testa de 4 em 4 tá só que aí é um produto mais caro acima de cento e poucos reais tá isso aqui é 30 conto no aliexpress só para você ter né alguma coisa então tá aí tá nessa faixa e aí vai demorar mais uma hora duas horas dependente da qualidade da bateria para poder descarregar e você ver o tanto de amperes que tem aqui beleza então galera então é isso aí o link que vai estar na descrição do vídeo olha aqui amigos mais uma bateria eu já fiz o teste automático nela voltagem 2,5 que é o mínimo que ela ela é o máximo que ela pode ser descarregada a bateria marrom aqui né já disse que ela carregou descarregou ao descarregar viu a amperagem que ela aguenta 2 mil cento e quarenta e dois mini amperes então após o descarregamento começou a carregar o ch então agora está carregando aí tá voltando a colocar aqui a voltagem aqui amarelo tava com 100 mini amperes porque descarregou nessa descarregou e agora tá carregando de novo então eu posso até marcar dois mil cento e quarenta e dois aí eu vou lá na bateria marco dois mil cento e quarenta e dois e assim que vai pessoal vai fazendo tá aí pode deixar carregar quando carregar aí vai desativar ali vai ficar desativado não vai fazer mais nenhum porque está em looping um então ele só vai fazer isso uma vez você colocar em looping dois ele vai repetir processo duas vezes tá que é para ter a certeza mas isso aí ó ao tempo que eu tô levando leva três horas para ver uma por uma neste aparelhinho aqui ó três horas vai levar até carregar 100% aqui encher de novo tá e essa amperagem dois mil cento e quarenta e dois não aparece aqui nesse grande aqui no meio não aqui no grande apareia costuma aparecer mil novecentos né que eu acho que é uma amperagem que ela disponibiliza para descarga rápida né ou algo assim eu não consigo explicar isso direito tá mas a precisão da amperagem é aqui ó quando vai fazer o teste tá bom e é isso aí galera e agora para finalizar sobre esse outro conector aqui ó teste seria para testar é power banks carregadores tá mas ele vai utilizar cabo um tipo c então ele serve para testar também né a os power bank na maioria dos podem que costuma ter 5 volts né para carregar celular essas coisas então qualquer tipo de carregador então você vai utilizar isso aqui ó até mesmo uma fonte você consegue saber como que tá a potência dela só que é o seguinte ele não vai fazer o teste de uma fonte né você não vai colocar no alto ali para testar que nem está ali alto né você vai alterar colocar para descarregar aí ele dá para fazer um teste mais ou menos aproximado então a fonte consegue manter aí os seus quatro voltos e meio é uma fonte que libera aí um amperes tá vendo ó de descarga ela consegue mandar manter constante aqui no verde 1130 amperes né e como é uma energia praticamente infinita se eu deixar aqui fazendo o teste ela vai fazer o teste aí 24 horas sem parar até eu desrancar da tomada ali ó então a amperagem aqui que tá aumentando no amarelo não quer dizer nada tá então é uma fonte boa consigo ver que é uma fonte uma fonte boa né então dá para você saber se essas fontes realmente tem mil amperes ou 500 amperes ou 400 ou 2 mil amperes tá dá para você testar para saber se ela tá funcionando ou não então aqui eu consigo ver que tá funcionando aí a fonte então é para isso que é esses teste tá aí você pode testar os power bank e tudo mais que você tiver aí para ver eu vou tirar ela da tomada ó aí ela zero também tá para testar ela tem que estar aqui na opção descarregada tá bom que aí quer no na hora que está descarregando que testa ali a amperagem né se eu deixar no alto acho que nem vai mostrar vou ligar de novo é só mostra a voltagem ali ó mesmo se eu clicar aqui ó então eu coloco aqui no descarregar e aperto aí ele me dá mais uns dados aqui da amperagem mesmo e no stop a voltagem que ela tá transmitindo tá bem então dá para testar aí as fontes e os power bank qualquer tipo de carregador né eu só não sei dizer o limite de voltagem que aguenta isso aqui tá provavelmente é só no máximo 5 volts eu não sei se aguenta testar até do 9 volts por exemplo que as pilha quadradinha ou 12 volts eu não arriscaria no máximo tudo que for relacionado a no máximo 5 volts igual ele mostrou ali né porque você vê que o olha o formato do display aqui o a voltagem não vai passar de novo né o marcador a não ser que o pontinho ali pule para o outro lado ali ó mas a distância que aparece os números não indica que ele vai marcar acima de 9 né aqui ó tá 5.1 eu não consigo ver nem se ele adiciona um ponto aqui aqui depois do número 1 para se transformar em tipo 10 volts 2 volts então eu creio que não vai carregar não vai dar para testar voltagem acima de 9 volts tá o máximo que tá aqui é 5 ó tá bom e no máximo é é isso aí beleza olha aí então só isso mesmo né eu não consigo ver que queria que ele me altera né o o ponto é fixo esse pontinho que eu tô aqui ó 4.6 esse ponto é fixo aqui ele não tem cara que vá pular para depois do 6 para tipo marcar um é 10 volts 12 volts e alguma coisa assim tá então não arrisco manual é muito difícil tem que traduzir o manual que veio o manual nem eu acho que nem veio manual não veio manual tá tá bom galera então de resto o link vai estar na descrição do vídeo e aí